Não, o Macron, gente, a situação da Ucrânia, eu vou fazer um vídeo depois falando disso, tá? Mas a razão do Macron, eu acho que a Ucrânia tá numa pré-debacle. A razão não é pra atacar os russos, que o francês sabe que não tem condição. É pra colar os cacos da Ucrânia, né? O que você acha dessas investidas do Macron aí, Caboé? Como é que você tá vendo tudo isso? É, eu acho que é por aí, né? Vai começar a divisão da Ucrânia, ou do que sobrar da Ucrânia, né? Eu acho que é possível, assim, uma possibilidade, obviamente que eu não tenho bola de cristal nem nada, mas uma possibilidade é que do Dnieper pra lá fique com a Rússia e do Dnieper pra cá... Uma Berlim, vai. É uma Berlim quando terminou a Segunda Guerra Mundial? Dividir a Alemanha no meio, Berlim Oriental, Berlim Ocidental, tinha a zona soviética, a zona americana, a zona... Vai ter a zona polonesa, vai ter a zona, enfim, europeia... É uma possibilidade. Vamos dar outro nome pra isso, se isso acontecer, vamos dar outro nome, obviamente, né? Cheiroso, nome cheiroso. Lógico, porque a Ucrânia vai manter a soberania e papapá, mas vai... Eu acho que uma grande possibilidade é que haja uma repartição aí da Ucrânia. E a Rússia vai ficar com o colchão ali, né? O analista militar Klesley tá dizendo... A Hungria estava falando sobre o direito dos seus cidadãos na Ucrânia. Cidadãos, hein? Klesley, você é a nossa esperança, Klesley. Bora trabalhar, Klesley. Um abraço pra você. Olha, gente, eu acho assim... Veja a coisa dessa forma que a Bahia tava vendo, mas... Assim, eu faço uma corrida muito grande, né? Dos analistas sérios. E cada dia aparece um cara bom. Tem muita gente boa por aí. E... Pela primeira vez... Primeira vez essa semana. Foi a primeira vez desde que começou a guerra que eu vejo alguém falar isso ostensivamente. Foi o general Agostinho na CNN portuguesa. E ele falou que a Rússia tem que chegar no Dnieper. Que não tem como. Que é uma tese que eu tenho defendido aqui há muito tempo. Em virtude das condicionantes estratégicas de alcance de armamento, daquilo que foi fornecido pela OTAN e de segurança das populações de Dombássia, a Rússia vai ter que chegar no Dnieper. E o pessoal já tá admitindo aí.